Neste domingo que antecede a Páscoa, é um momento especial, aquele momento em que na história da Páscoa, é um momento em que Jesus entra, de uma forma humilde, mas de uma forma gloriosa também, em Jerusalém. Quando Ele entra em cima de um jumento, todo o mundo, todo o povo de Jerusalém, começa a clamá-lo como rei. Eles começam a tirar as suas capas, começam a pôr para que o jumento ande em cima, começam a agarrar em folhas de palmeiras e começam a dizer, Osana, Osana. E começa a clamar este Jesus como o novo rei de Jerusalém, de Israel. Os líderes religiosos que eles têm estado a ter um monopólio de poder e de influência, ou talvez manipulação, sobre o povo, começam a ficar nervosos. Começam a dizer, epá, todo o mundo está a clamar esta pessoa. Todo o mundo está a clamar este Jesus como o rei. Ele até chega ao templo e ainda instiga mais este alvaroço, limpando o templo de todo o negócio que estava instalado. E depois chega a Jesus uns estrangeiros, gregos. Esta história tudo se encontra em João 12, versículo 20, em que a Grécia era aquela zona mais culta, pessoas mais nobras. Chegam uns gregos. Há alguns dos discípulos de Jesus e dizem, Olha, nós queremos uma audiência com este novo rei. Nós queremos que a sua fama se propague ainda mais. Então, os discípulos vão ter com Jesus e Jesus vira para eles. E em versículo 23 de João 12 diz assim, E Jesus responde aos discípulos. E é chegada a hora em que o Filho Há de ser glorificado. João 12, 23 Na verdade, na verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-lhe-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á. Para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde estiver, ali, estará também o meu servo. Se alguém me servir, o meu pai o honrará. Que discurso tão estranho. Há pessoas, eu já ouvi vários discursos de presidentes que quando eles assumem a presidência dão um discurso perante o país. agradecer, A, B, C ou D, comprometer-se com criar paz na terra. Tantas promessas que é dado naquele discurso. Jesus, naquela hora, em que ele estava pronto para ser reclamado rei, toda Jerusalém estava pronto para derrubar o rei, e os políticos, e os fariseus, os religiosos daquela altura, que havia uma mistura grande entre os religiosos que tinham muito poder, e os políticos também tinham muito poder. E depois Roma tinha muito poder, e havia uma mistura de poderes que é meio estranho. E Jesus estava pronto porque ele tinha o apoio de todo o povo de Jerusalém para ser reclamado rei, para derrubar toda aquela estrutura. Ia ser ele o único rei. E Jesus chega e diz, olha, já chegou a hora para eu ser glorificado. Mas ele não estava a falar acerca de um trono. Estava a falar acerca de uma cruz. Ele já chegou a hora para eu ser glorificado. Já chegou a hora. Já chegou a minha hora. Ele estava a antever que depois de cinco dias ele ia estar levantado, mas não num trono, mas numa cruz. E ele disse, se o trigo não cai ao chão e morre, não pode dar fruto. E ele começa a dar um discurso, é quase por um balde de água fria sobre todo aquele alvaroço, toda aquele multidão, estava a dizer, que é mal como rei. Ele pôs um balde de água fria sobre isso. Não, eu tenho que morrer. Eu vou morrer. E para nós conseguimos entender a magnitude destas palavras, nós temos que entender mais quem é Jesus. Então, hoje eu vou explicar um pouco quem é realmente Jesus. Jesus não é somente uma figura da história. Ele marcou a história, mas não é uma figura na história só. Jesus é o Filho de Deus. nós sabemos que Deus é um Deus triunfo, tem um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e Jesus é Deus. Ele não é um Deus, Ele é Deus. Faz parte da trindade de Deus. e Jesus também é interno. Nós podemos pensar, ah, Jesus só apareceu na história quando Ele nasceu. Ah, Jesus só apareceu naquela altura em que Maria deu a luz a Jesus e Ele apareceu naquele momento. Então, Jesus foi criado naquele momento. Mas Jesus não é criado. Ele não foi criado. Jesus é eterno. Existiu desde o início. Desde sempre. Em Apocalipse diz-se que Ele é o alfa e o ômega. São termos gregos que dizem que Ele é o seu princípio e o fim. Tudo está nele. Ele é eterno. Jesus é eterno. Ele não foi criado por Deus. Ele não foi Ele não foi nascido por Deus. Ok, agora há um nascimento e Jesus aparece naquele momento. Não, Ele é eterno. Ele é eterno. Muitas vezes na Bíblia fala-se até que Jesus era o filho do homem. Ele é o filho de Deus. Ele é Deus. Mas também é o filho do homem. Ele nasceu da humanidade. Ele tem uma forma humana. Ele tem carne, osso. Ele é uma pessoa. E desde o início da criação nós vemos Deus que é um espírito grande. o Pai se manifestar em carne e osso perante a humanidade. Nós podemos pensar ah Jesus só veio na altura em que Ele apareceu e nasceu. Mas nós vemos várias manifestações de Deus em que a Bíblia diz que Deus não pode ser visto por humanos mas depois há várias ocasiões ao longo da palavra de Deus em que homens e mulheres viram Deus. Viram Deus. Viram próprio Deus. Então nós vimos que Deus passeou no Jardim de Éden. Passeou carne e osso. Jesus passeou no Jardim de Éden. Deus lutou com Jacó. Carne e osso. Jesus lutou com Jacó. Entendo que Deus a forma de Deus em Jesus o Filho Filho do Homem estava sempre a interagir com a humanidade até que chegou um ponto em que Ele se fez carne completo nascendo de Virgem Maria era um bebê que cresceu em estatura e em graça. Nós apresentamos agora o lindo menino Lourenço. Jesus foi um bebê. Jesus cresceu. Teve que ser ensinado a não sujar a fralda. Jesus teve que ser ensinado a portar-se bem à mesa. Jesus teve que ser ensinado a falar bem. Ele foi ensinado em todas as coisas. Jesus cresceu Filho do Homem para identificar com cada um de nós sabendo o que é que nós passamos qual é que as nossas dificuldades. Em Hebreus diz que Ele foi tentado em todas as áreas. Ok, meu Deus, foi tentado em todas as áreas mas quando eu era criança eu fui tentado a roubar qualquer coisa e tu foste também tentado. Sim, Jesus também passou por isso. Ele cresceu. Muitas vezes nós dizemos ok, Jesus foi sempre adulto ou Jesus foi um bebê porque vimos aquelas imagens de manjador ele foi aquele bebezinho e depois nós vimos Jesus aos 30 anos um adulto. Mas esquecemos que para chegar ao bebê até ao adulto são 30 anos em que há um processo de aprendizagem de crescimento Jesus passou por isso. Jesus passou por puberdade. Jesus passou por todas as dificuldades que nós passamos para identificar connosco para criar aquele caminho para chegar a Deus. Jesus não é não foi uma figura como nós vimos na banda desenhada ou nos filmes um super herói um super homem ele foi um homem ele é um homem para identificar connosco com as mesmas fraquezas Jesus teve sono adormeceu ficou triste ficou chateado ficou cansado teve fome teve sede Jesus teve fraquezas não é como aquele super homem que é homem de ferro não não era assim isso é a imaginação de hoje em dia que nós pomos aquelas pessoas sem qualquer qualquer barreiras físicas não Jesus tinha ele morreu quando espetaram o prego na sua mão sangrou furou quando estava na cruz ele morreu Jesus filho de Deus filho do homem abriu o caminho para que cada um de nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus se nós pensamos que Deus é alguém ou algo distante algo um bocado estranho e distante vai ser muito difícil nós relacionamos com Deus vai ser quase impossível porque é algo que nós não conseguimos entender e ver por isso que Jesus Deus se fez carne para identificar com cada um de nós com as nossas dificuldades e dizer eu não somente quero adoração eu quero um relacionamento eu quero esta intimidade relacional íntimo tal como o homem com uma mulher eu quero esse relacionamento contigo por isso que Jesus se fez carne mas ao mesmo tempo neste processo todo ele sabia que ele tinha que não somente ser feito homem mas ele tinha que morrer ele tinha que dar a sua vida para toda a humanidade e isso é algo que é loucura para muitas pessoas talvez é muito confuso para algumas como é que um homem ou Deus ou Jesus por que que ele teve que dar a sua vida por que que ele teve que sacrificar a si mesmo porque quando houve aquele primeiro ofensa primeiro pecado houve um distanciamento um quebrar de relacionamento entre humanidade e Deus perfeito por isso que Jesus teve que ser feito teve que fazer carne e osso homem para identificar com a humanidade e depois ele sendo Deus entregar a sua vida para que toda a humanidade pudesse entrar neste relacionamento com Deus muitas vezes nós passamos estas verdades com muito a correr ou encaixamos isso num capítulo da nossa vida que é a religião ou algo que nós não entendemos ou não queremos entender mas Jesus deu a sua vida para que cada um de nós pudéssemos ter uma vida abundante nós podemos ter uma boa vida sem Jesus é verdade eu posso ter sucesso sem Jesus na minha vida posso trabalhar posso ter uma boa família posso ter filhos mas eu vou estar vazio no meu interior porque neste relacionamento com Jesus com Deus é onde nós sentimos completamente preenchidos onde nós sentimos completamente limpos nós podemos passar a vida toda a buscar essa pureza de coração fazendo boas coisas não mentindo não roubando não cometer traição não matar ninguém podemos ser boas pessoas mas nunca vamos chegar à paz interior nunca vamos sentir completamente livres completamente aceitos somente quando nós dizemos Jesus eu reconheço que tu és realmente o filho de Deus eu reconheço que tu és perfeito em todas as coisas mas mesmo assim entregaste a tua vida para mim eu aceito como o meu senhor eu entrego o meu coração para ti quando nós fazemos isso nós estamos a identificar com o que Jesus fez como ele fez algo para nós para nós podermos entrar neste caminho este mês nós estamos a abordar este tema de sacerdócio o que é um sacerdote e Jesus é o sacerdote ele é aquela pessoa que está a fazer a ponte ele fez a ponte há dois mil anos atrás celebrou o momento mas ainda hoje em dia ele está a celebrar essa ponte essa interligação entre a humanidade que sem Deus não é nada e Deus que quer entrar em relacionamento com a humanidade é por isso que quando nós dizemos sim eu quero conhecer-te Deus eu quero entrar neste relacionamento é por isso que há um sentimento no nosso coração de esperança como nunca antes há uma transformação começamos a sentir alegria eu lembro a minha filha quando ela tinha quantos anos é que ela tinha? cinco? estávamos na sala nós temos hábito de todas as noites ler a Bíblia todas as noites em família e ter um pequeno tempo de oração desde sempre nós temos esse hábito de fazer isso e os nossos filhos cresceram sempre na igreja sempre sempre estavam expostos a esta realidade de Deus Jesus Jesus morrer por nós e nós estarmos em relacionamento com Jesus nós relacionamos com Jesus mas chegou um momento em que a Lara esteve a dizer pai eu quero eu quero aceitar Jesus eu quero entregar o meu coração para Jesus uma menina cinco anos talvez vocês podem pensar ela não tem esse entendimento estava confusa estava manipulada pelos pais estava pronto podem pensar isso é verdade podem pensar mas eu e a Silvia conduzimos a Lara numa oração de entrega do seu coração para Jesus e foi incrível nós não instigamos a nada nós não dizemos agora tens de fazer isto tens de fazer aquilo tens de fazer o que o outro logo depois dela acabar de fazer a oração ela começou a dizer há festa no céu há festa no céu há festa no céu ela começou a saltar e a dançar pela casa com uma alegria que nós nunca tínhamos visto antes ela é uma menina alegre ela é uma menina exuberante extrovertida mas esta alegria nunca tínhamos visto antes é uma criança nós temos visto essa mesma reação esta mesma alegria essa mesma paz esperança em adultos eu lembro pessoas de idade avançada com 80 80 e tal anos entregarem a sua vida para Jesus nós tivemos esse esse privilégio esta semana de ver isso acontecer na rua em que a senhora com 80 e tal anos começa a chorar começa a sentir o Espírito Santo começa a sentir Jesus na rua entregar a sua vida para Jesus porque Jesus se fez carne para que cada um de nós pudéssemos relacionar com Ele e quando nós decidimos ok eu talvez não entendo isto mas eu sinto que eu preciso disso na minha vida eu sinto que falta-me essa paz falta-me essa esperança esta alegria eu preciso de Jesus qualquer qualquer ponto na tua vida é um bom dia para fazer esta decisão para entregar a tua vida para Jesus entregar a tua vida para Deus entrar neste relacionamento com Ele agora nós podemos pensar ok esta entrega talvez nós temos esta esta ideia tudo vai ficar bem tudo vai melhorar na minha vida vai ser tudo mar de rosas maravilhoso voltamos novamente a esta história em que Jesus tinha acabado de entrar Ele tinha acabado de confrontar os líderes religiosos tinha sido acabado de ser oferecido fama e poder e Ele diz se a semente não cair na terra não morrer não vai dar fruto então o segredo aqui de nós termos a vida abundante vida eterna que Jesus promete neste relacionamento com Ele é quando nós dizemos aqui Deus eu não quero a minha vontade eu não quero o meu plano a minha estratégia a forma em que eu penso eu vou acreditar em Ti e eu vou largar quem eu sou este é um ponto muito importante deste não somente aceitar este caminho de Deus isto é uma coisa que nós podemos aceitar o caminho de Deus e passar a vida na igreja mas nunca sentir a vida abundante de Jesus em nós porquê? porque ainda estamos subcarregados com as coisas desta terra deste mundo com a forma de pensar que pela nossa força nós vamos conseguir pelas nossas estratégias vamos conseguir pelo o que que eu quero fazer eu vou fazer nós tentamos entrar neste relacionamento com Jesus mas temos uma bagagem tal que não permite que nós recebemos a plenitude de Deus em nós nós só vamos receber essa plenitude quando nós dizemos Deus não a minha vontade não o que que eu quero fazer mas o que é que tu queres fazer e muitas vezes nós temos que largar vícios temos temos que largar coisas de nossa vida há histórias na bíblia no livro de atos em que o evangelho estava a começar a ser pregado em várias cidades em várias terras e chegava a uma terra e o confronto que tinha é que aquela terra estava tão enraizada em práticas do ocultismo e de bruxaria de adorar outros deuses porque eles não tinham conhecimento de Cristo o que é que Cristo fez isso foi algo que veio da cultura judaica que depois foi espalhado para todo o mundo quando são depois enfrentados impactados com a esperança de Jesus e do evangelho a primeira coisa que eles fazem é que eles largam tudo eles aceitam Jesus depois largam tudo muitas vezes o que eles fazem é que vão para as suas casas vão buscar toda todos aqueles livros e práticas e formas de viver do antigamente e trazem para destruir essa é uma forma prática de largar as coisas hoje em dia provavelmente isso não acontece não há tanta essa necessidade mas há uma necessidade de nós largarmos a nossa talvez independência a nossa forma de viver o mundo nossa forma de viver Deus talvez temos que largar a forma que nós encaramos certas situações talvez temos que dizer ok Deus eu tenho sido uma pessoa muito zangada muito estressada Deus eu vou largar essa forma de viver eu quero a tua paz eu quero o teu amor Deus eu tenho que ser uma pessoa que atente arranjar esquemas para fugir ao fisco porque são todos uma camada de corruptos eu não quero fazer isto mas eu posso eu tenho esquemas para conseguir safar o caminho de Deus não é esse o caminho de Deus é honesto retidão ser correto honrar a Deus e também honrar as autoridades onde nós estamos inseridos então quando nós encaixamos começamos a envedar neste caminho com Jesus nós vamos começar a perceber que é um caminho muito estreito é um caminho que podemos ver as pessoas ao nosso lado e estão quase numa alta estrada da vida em que é tudo fácil é tudo maravilhoso e depois vemos o caminho que Deus está nos a levar e é um caminho que só dá para passar uma pessoa de cada vez e é muito difícil manter neste caminho porque os caminhos de Deus são superiores aos nossos e quando nós começamos a entrar neste caminho é um caminho que só posso passar uma pessoa de cada vez podem dizer ah mas basta eu ser crente basta eu seguir Jesus e depois todo o resto da minha casa pode fazer o que eles querem fazer todas as pessoas à minha volta os meus filhos podem fazer o que eles querem fazer e por caso da minha vida está tudo bem cada pessoa precisa de encontrar Deus tal como a Lara teve que encontrar Deus não é porque o pai é pastor e tem fé que é suficiente para ela ela teve que encontrar Jesus nesta caminhada neste encontro com Jesus neste relacionamento com Jesus cada um de nós precisamos de entrar neste relacionamento com ele temos que tomar esta decisão é que não é somente por causa dos meus pais ou por causa da minha mulher ou por causa de não é não chega eu quero eu quero entrar neste relacionamento com Deus eu quero seguir este caminho com ele este caminho eu disse que é um caminho estreito é um caminho só passo uma pessoa mas é o único caminho que leva à vida eterna é o único caminho nós podemos dizer ah mas há tantos outros caminhos há tantas outras religiões há tanta outra coisa mas a Bíblia diz que só há um caminho Jesus próprio disse que eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida nós podemos dizer ah mas eu vi uma coisa um comentário no youtube eu vi uma boa palestra ele está a acertar aquela pessoa fala de Jesus aquela pessoa fala de Deus fala que Jesus é o caminho ah não não fala acerca de gestão financeira então isso não é o caminho que é a salvação isso não vai levar a nada vai levar talvez a saúde financeira mas não vai levar a vida eterna não vai te dar aquela esperança que está no teu coração não vai te dar aquela vida que tu precisas o único caminho para a vida eterna através de Jesus então quando nós estamos nesta semana que antes é da Páscoa estamos a pensar ok esta é uma altura em que nós pensamos muito acerca de Jesus acerca da cruz acerca de ressurreição porque a história não acaba com Jesus a morrer na cruz isso foi a primeira parte a segunda parte é melhor que é a ressurreição muitas muitas pessoas só ensinam parte da história que Jesus morreu e passam a vida muito triste ai Jesus morreu por mim Jesus morreu coitado Jesus morreu por mim e passam a vida com peso com uma tristeza mas isso é só metade da história a história não acaba aí ele morreu sim deu a sua vida sim mas depois viveu depois ressuscitou para que cada um de nós não somente aquelas pessoas que estavam naquela cidade de Jerusalém nem aquelas pessoas que estavam naquele tempo físico mas as pessoas de todas as gerações seguintes nossas vidas nós podíamos encontrar Jesus porque ele ressuscitou porque ele venceu venceu ele é o único líder religioso que deu a sua vida e também é o único líder religioso que ressuscitou ninguém mais ressuscitou ninguém mais deu a sua vida ninguém mais ressuscitou ele é o único porque ele é Deus e também ele é homem para que cada um de nós pudéssemos encontrar Deus ele fez carne para que cada um de nós para que tu e eu pudéssemos ter um relacionamento vivo ativo diário com Deus pudéssemos receber aquela vida abundante diariamente com ele e isso são as maravilhas deste caminho que nós estamos a seguir que este caminho de cristianismo acreditar em Cristo deu a sua vida ressuscitou dos mortos para que nós pudéssemos também ter vida em João 3 16 diz assim que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pareça mas tenha a vida eterna versículo 17 porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar-se o mundo mas para que o mundo fosse salvo esse é o desejo do nosso Deus é para que cada um de nós encontramos essa alegria de ser salvo de sermos filhos de Deus estamos em relacionamento com Deus de termos aquela vida em nós sentimos que não há impossíveis porque Deus está connosco e temos esse relacionamento com Ele então vamos terminar com isto quero convidar todos a ficar de pé e que o grupo de louvor vem este é um é o momento em que nós respondemos em que isto não é somente uma pregação uma palestra que é só para trazer alguma revelação algum ensino mas a intenção é para trazer algum confronto também dizer Deus ok eu preciso deste relacionamento contigo eu preciso de entrar neste relacionamento contigo a Bíblia diz algo muito simples e se nós confessarmos com a nossa boca e acreditarmos no nosso coração que Jesus é o filho de Deus que ele morreu e ressuscitou nós seremos salvos então neste versículo está a explicar a simplicidade de entrar neste relacionamento com Jesus não é algo que é complicado não requer passos passos ou pagamento não requer um sacrifício da nossa parte porque Jesus já sacrificou em romanos diz que se nós confessarmos com a nossa boca e acreditarmos com o nosso coração que ele é o senhor que ele morreu e ressuscitou nós seremos salvos então e quero desafiar-vos hoje para confessar com a tua boca para acreditar com o teu coração que Jesus é o senhor talvez já fizeste isso muitas vezes talvez já estás neste relacionamento há muitos anos nesta caminhada neste caminho estreito há muito tempo então quero convidar-te para novamente confessar Jesus como o teu senhor que tu acreditas nele ou talvez é a primeira vez em que tu estás a dizer uau isto faz sentido eu quero isso também então confessa com a tua boca e acredita no teu coração ou talvez tens estado longe deste relacionamento com Deus dizes que és cristão mas esquece não naquilo não flui não há um relacionamento então hoje é aquele dia dizer não eu confesso Jesus eu acredito no meu coração então vamos vamos fazer esta oração eu quero convidar a todos a repetir esta oração comigo Senhor Jesus eu acredito que tu és o filho de Deus que tu morrestes na cruz e ressuscitaste para me salvar Jesus perdoa-me dos meus pecados limpa-me completamente ser o Senhor da minha vida eu rendo tudo a ti amén 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 estas são os melhores é a melhor oração que tu podes fazer da tua vida não há outra não há outra oração melhor esta oração é a melhor oração é a oração que tu estás a dizer eu quero Jesus eu quero entrar neste relacionamento